Eu vou perguntar, quem é que te enviou? O que eu vou dizer? Então, aqui está o principal reclamo deste livro. Você vai dizer a eles que o Deus dos Pais, cujo nome é Aquele que age, Aquele que age, Então, você vai dizer, é Aquele que age, Eu sou Aquele que é, Eu sou Aquele que está sempre vivo. Preparar o meu mal, por favor. Não vou poder pregar.